Música Bem-vindos a mais um Chapéu do Précio Especial E no programa de hoje eu quero falar sobre a última série que foi lançada da Marvel Netflix E a primeira pós-crossover dos campeões, que é a Jessica Jones É a segunda temporada dessa personagem, e ela foi lançada no início do mês de março E eu só consegui terminar de assistir agora, então queria comentar um pouco sobre a série Basicamente eu gostei, gostei bastante dessa segunda, acho que eu gostei até mais do que da primeira Porque eu acabei me envolvendo mais com a história que foi contada Embora eu tenha ouvido várias críticas, odiando a série, que foi muito lenta e tal Mas eu acho que ela teve um ritmo até melhor do que a primeira, embora sempre tenha aquela barriga um pouco desnecessária Bem, a tônica dessa temporada foi na passada, mas ela foi ainda mais São esqueletos no armário E como passado mal resolvido, por bem ou por mal Eles voltam a bater na sua porta e te assombrar Todos os personagens principais, a Jessica, a Trish, a Jerry, o Malcolm Bom, o Malcolm menos Mas essas três personagens, pelo menos Elas tiveram que enfrentar problemas e monstros que elas enfrentaram no passado delas Que agora voltaram à tona E foi uma forma bem interessante A Jessica, ela começa se culpando por ter assassinado uma pessoa Ela assassinou o Killgrave na temporada passada E mesmo sendo um vilão e sabendo que não tinha muito o que fazer Porque o poder do Homem Púrpura era realmente Ele tinha grande potencial para causar uma destruição generalizada Até no planeta, por que não A forma que ele domina a mente das pessoas A Jessica Jones conseguiu se livrar desse domínio Pelo menos em parte E se ele conseguisse dominar os Vingadores, por exemplo Não se sabe Então, é um mundo onde você não tem aqueles aparatos tecnológicos Para bloquear telepatia e tal É um mundo mais parecido com o nosso Então, pela falta de tecnologia A Jessica, a única forma de evitar Que esse mal se propagasse, dominasse o mundo Foi matando ele Talvez não seja a melhor forma Mas foi a forma que ela descobriu naquele momento A forma necessária naquele momento Mas isso continua a assombrar Porque ela matou uma pessoa Uma outra ferida que é aberta Nessa temporada E vai contar a origem dos poderes dela Como ela ganhou superpoderes Depois do acidente de carro que matou os pais E o irmão É uma ferida que vai ser aberta pela amiga Trish A gente descobre que a Jessica sofreu esse acidente Ficou 20 dias desaparecida Até... De certa forma foi dada como morta Até ela reaparecer No hospital E aí ela já tinha essa super força E a outra pessoa E além da Trish Outra pessoa que aparece no primeiro episódio E vai empurrar ela Nessa investigação Nessa investigação Que ela não quer fazer É um personagem Que é um alívio cômico Que se auto-intitula Cyclone Ou Wizard No inglês Que é um velocista Que só tem poderes Quando ele está com medo É um velocista gordinho E isso... Ele tem toda uma teoria Da conspiração e tal Por trás dele Ele está fugindo de um assassino E é uma história É um personagem engraçado Mas que Não vai ficar por muito tempo Na revista Na revista No seriado A Trish também vai se expor Tem essa Jessica Jones Enfrentando o passado De como ela ganhou esses poderes É um passado de tortura Ela vai reencontrar O Chefe do laboratório O cientista responsável Em paralelo A gente tem a Trish Ela vai se expor Física e mentalmente Também Com alguns lances Do passado dela Os roteiristas Eles Sugeriram E Não trabalharam tanto Em cima disso Mas Nos primeiros episódios Eles Mencionaram Que a Trish Sofreu o abuso sexual De um diretor De cinema E a mãe Abaixou E fingiu Que não viu isso Para a filha Ter sucesso Bem Isso deixou marcas Na própria Na Trish E tal E ela vai ter que Enfrentar Novamente Esse diretor Que para ele Não aconteceu nada Ele está Tendo sua carreira De sucesso De sucesso É até um paralelo Que os roteiristas Podem ter colocado Ou simplesmente Foi coincidência Mas Podem ter colocado Depois de todo Todas as polêmicas Do ano passado Que ainda A partir de agora Espero que seja Mais aberto E ela vai se mostrando Ela vai sendo Desconstruída Na primeira temporada Ela era uma pessoa Super boazinha Super Legal Para cima Embora uma mãe Super irritante Mas Essa segunda temporada Desconstrói Essa aura De Amigona Da Jéssica E mostra Uma personalidade Invejosa E obsessiva Que torna Uma Uma personagem Bastante irritante Até A Jerry Por sua vez É aquela advogada Mega de sucesso Mas A empresa dela Sofreu Alguns escândalos Que podem abalar Um pouco A A empresa E junto com isso Ela descobre Que ela tem Uma doença Uma doença Muito preocupante Que pode levar Ela a morte A uma degeneração E a morte Em pouco tempo E os sócios Querem chutar ela A toda De toda maneira Então a gente tem Um arco Só com a Com a Jerry Mostrando De certa forma Como ela supera Esse problema Da doença E retoma A empresa Ou luta Para retomar As rédeas Da própria empresa No entanto Esse arco Poderia ser Ele foi interessante Mas dentro De uma história Maior Foi um arco Tão paralelo Que poderia ser Retirado Da história O que Sem ele Daria para diminuir Uns dois episódios Muito facilmente Dois a três episódios Dependendo Da organização De forma Muito fácil Mas enfim Foi um desenvolvimento Da Jerry O parceiro Menino Da Jessica O Malcom Ele é Ele é o cara Que venceu as drogas Na primeira temporada E dá uma dó Desse personagem Porque a todo momento Ele tenta ajudar Todo mundo E ele é sempre Tratado Como Como uma pessoa De segundo escalão Um cara Que não deveria Que não está ajudando Em nada E você sente A princípio Que ele tenta Usar isso Encarar isso Com otimismo Mas ele Ele acaba sendo Abusado A sua boa vontade É abusado Por alguns personagens E ele sente isso E você vê Uma decadência Desse otimismo Do personagem É bem Bem chato Assim Você sente Que Porra Coitado do Malcom Existe um outro personagem Que foi criado É um detetive O Prince Chang É um detetive De sucesso Que tem sua empresa E ele tenta Comprar Se vê ameaçado Pela Pela Jessica Porque ela tem Superpoderes Porque ela é mulher Porque ela pode Tomar seus clientes Embora Ele tenha uma Mega empresa E a Jessica tem Um escritório Que ela mal faz Mal atende clientes Mas enfim E aí ele se sente Ameaçado Tenta comprar Tenta contratar A Jessica Comprar A Elias Ela não aceita E depois ele Fica sendo uma pedra No sapato Durante toda a temporada É um personagem Também que poderia ser Eliminado Da história Assim Muito facilmente Você não cria Nem carisma Para esse personagem Então Tanto o arco Da Jerry Quanto esse Prince Chang Sem eles Sem eles A história Talvez fluiria Até de forma Mais Mais orgânica Mais Mais direta Voltada só Para os personagens E para o arco principal Eu achei Eu achei a narrativa Ela Ela é Tirando esses dois personagens E De certa forma Se tirar eles Até melhor Como eu já disse Mas ela Ela funciona de forma Interessante Ela vai Ela tem um ritmo bom Eu acho que tem Uma Com alguns excessos E tal Desnecessários Mas dá para acompanhar Ela De forma Bem Bem rápida Eu assisti em dois dias Os Os Três episódios E só não assisti os treze Num dia só Porque eu comecei no domingo E aí Já era tarde E não dava para assistir Os últimos três Mas Nesses três episódios Tem dois pontos de virada Um primeiro Grande arco De introdução E Explicação De desenvolvimento São sete Primeiros episódios O oito Nove E o dez É um outro arco Que é Não que é um arco Diferente Não é uma história Diferente É É uma história Só os três episódios Mas dá para ver Arcos de desenvolvimento Nos sete primeiros Um desenvolvimento De relacionamento Diferente No oito Nove De dez O onze E o doze A Todo o desenvolvimento Tem mais uma nova reviravolta E o episódio treze Funciona mais como um epílogo Da Fechando essas pontas soltas Do Abertas durante O seriado Mas ela funciona bem Eu acho que Se for Se você achar cansativo Para assistir E gosta de fazer maratona Faz nessas duas partes Os sete primeiros episódios E depois Os últimos seis Que Dá para pegar um ritmo É Um ritmo bem legal Bem Bem empolgante No geral Eu acho que A gente A gente Acompanha E a grande O grande tema Dessa série É justamente isso Esqueletos no armário E personagens Sendo Quebrados Pelo seu passado Personagens Que não encararam Os problemas Do passado Simplesmente É Tentaram esquecer Tentaram se desviar E apagaram Eles Jogando terra Em cima Mas Esse passado Volta com tudo E dá um tapa na cara Atropela Na verdade Um tapa na cara É muito pequeno Ele atropela Um a um No decorrer Dos episódios Então a gente tem Família Violência Violência policial Em determinado momento Inveja Obsessão Drogas E Aquele lance De aceitar A si mesmo Aceitar seus problemas E encarar Eles de frente São Os elementos Que conduzem A trama Esteticamente Aqueles lances De luzes E de tentativa De De criar uma estética Específica Para Para o seriado Com Essa luz Mais roxa Ou Uma filmagem Mais voltada Para o noir Ela se perdeu Eu acho Eu acho Que A estética Da série Foi mais Pasteurizada Para uma série Comum O enredo É interessante Mas a estética Dela Perdeu Essas características E um É uma série Bem legal Da Netflix É uma série Bem legal Dessa Marvel Netflix E esperando Pelas próximas Que já estão Agendadas Então É isso Espero que tenham gostado Do vídeo Curta o vídeo Assine o canal Assine o Chapéu do Presto Lá no Facebook E comentem aqui O que vocês acharam Dessa segunda temporada De Jessica Jones A gente conversa Nos comentários E até mais E boa série